Olá pessoal, eu estou aqui em Shizuoka Ken, perto de onde eu moro, em Fuji né, perto da cidade onde eu moro, e ali está o Monte Fuji, maior vulcão do Japão, e hoje uma curiosidade, nós estamos no fim, hoje é dia 12 de setembro, ainda é calor, mas lá no topo do Monte Fuji, nevou, está um pouquinho branco lá, até um pouquinho, né, se dá para perceber aqui na câmera, caiu um pouquinho de neve lá, aqui embaixo as plantações de arroz aqui em Fuji, e aqui é a Rota 1, que é a cidade de Fuji, também é um passo aqui para um vento tão malado, E aqui é o Fuji, é o Fuji Santos, aqui é uma nevezinha, isso é muito que me preocupa, assim, será que o inverno nesse ano vai ser bem frio aqui, vai ter muita neve, E aqui é a Itigocen, que o gadoreiro, ó, alguém andou ralando aqui, logo eles vão trocar, Carreta, trancha, ó, Carreta, trancha, ó, Carreta, trancha, ó, E aí Rota 1, Tigosem Essa rodovia aqui ela liga de Tóquio até Osaka Rota número 1 São 7 horas da manhã agora 7 e 7 Beleza pessoal, um abraço a todos E aí E aí E aí